Poeira 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 Ta ai uma coisa que principalmente Você dona de casa tem muito trabalho com ela Mas eu não to aqui hoje Não é pra vender nenhum produto de limpeza Nenhum aspirador de pó Nada disso não Eu to aqui pra falar de arte Você deve ta pensando Poeira O que é que tem a ver? Você vai ver agora Quem nunca teve vontade De ir passando por aquele carro todo empoeirado Fazer um desenho, um coração Colocar a letra da pessoa amada Já fez isso Não é? E também tem outra BITCH BITCH Tchau 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 Tchau